E agora, Alfredo, mudou 100% da Twister aqui, praticamente, é lógico, a base do motor é a mesma, porque já era um motor atual, né, já é o motor o primeiro injeitado que vem na 250F, mas agora reformulou até o motor e a moto, né? É, uma evolução da Twister, mas é uma evolução bastante acentuada, principalmente em termos de design, é um design totalmente novo, aqui, por exemplo, essa peça que nós estamos vendo aqui, faz parte de um conjunto de carenagens, o tanque está aqui debaixo, o tanque metálico, então na 250 a gente tinha o tanque metálico, aqui não, o tanque metálico ele está debaixo desse conjunto de carenagem. Parece, para mim, a 500F, a própria Hornet que foi lançada lá fora, a 650F, ela ficou nessa mesma pegada e parruda. É, inclusive, quando você monta nela para pilotar, a impressão que você tem é que você está numa 500. De encaixe, né? De pote, né? De encaixe, né? É, isso aqui nós chamamos de churralde, né? Essas carenagens de tanque, elas dão uma imponência, né? Bastante forte para a motocicleta. E do motor, estamos falando aí 15,5 a mais de torque, praticamente 10% a mais de potência. O que mudou tanto interno? Bom, ele é a base, né? Do 250, que já é uma nova geração de motores, foi lançado em 2014, 2015, já pensando em Promote 4 e até, posteriormente, agora Promote 5. É, atender emissões. Basicamente, em termos de layout, a mesma configuração do 250, 4 válvulas, balancinhos roletados. Mas, em termos de dimensões, o que aumentou foi o diâmetro do pistão. Tá. Então, o custo foi mantido, 63 milímetros, mas o diâmetro do pistão foi de 71 para 77 milímetros. Tá. Então, por você ter ganhado maior diâmetro, você privilegia mais o torque, por isso que ele ficou mais torcudo. Ganhou potência. Sim. Mais dois cavalos. Mas o que cresceu mais foi o torque. Quase meio quilo a mais de torque. Isso, na prática, eu tive a honra de pilotar, né, essa moto na pista, colocando contra a concorrência, pegando todos os números que a gente tinha antigos e todas as motos, a própria Twister 250, ela ganhou muito em aceleração, mas ganhou ainda mais em retomada, ganhou em velocidade final, estamos falando, bom, 0 a 100, 2 segundos mais rápido do que a gente tem na concorrência, mais de 10 quilômetros a mais em final. Só que o que eu senti, parece que eu estou em outra moto, parece que eu estou em uma categoria, elevou ela de, para quem sai de uma utilitária, tem uma ótima opção para o dia a dia e também para viajar, esportivo, mas ela, para mim, elevou bastante e você sente a moto com muito pouca vibração. Acho que o que ficou para mim, a postura, parece que eu estou em uma supermota aqui, ela é rápida, só que para um monocilíndrico é impressionante o quanto ela está vibrando menos. Ela foi totalmente reescalonada, o câmbio, é um câmbio de 6 marchas, mas com uma relação totalmente diferente do que era na 250. A primeira, ela até começa um pouco mais curtinha, você vai ter percebido que ela sai forte. Sim, daquele. Ela sai forte. Aí depois ela vai alongando, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta um overdrive. Por isso que ela deu muito mais final. Exato. Então ela vai alongando, ela acabou ficando na somatória, tanto a relação primária como a relação final, ela ficou mais longa. Mas hoje com mais torque, com mais potência, colocando e deixando ela respirar, acho que você tem até um combustível aí gastando ela um pouco menos de autonomia, só que empurrando muito mais em alta. Empurrando mais forte. E outro detalhe também que ajuda bastante na versatilidade dela, mesmo para o uso no dia a dia, e até se você quiser fazer uma pecado um pouco mais esportiva, é a embreagem deslizante. Senti muito, senti muito, porque tem várias curvas que eu tenho, eu venho para fazer velocidade final, eu vou até o limite da reta e eu tenho que entrar em uma curva. Então eu freio muito forte e reduzo. Muda completamente quando eu tenho essa sensibilidade do que é a embreagem me ajudando. Nessa hora poder reduzir, porque a redução assenta a traseira, me direciona na curva, só que sem eu ter que controlar a dosagem dessa redução na embreagem. Ela hoje está mais mole, para mim eu senti mais mole. Na verdade são duas tecnologias em uma, o assistido, que alivia o esforço aqui no acionamento do manete, e o deslizante, que impede o travamento na roda, no caso de redução de marcha. Então são dois itens que nós temos de novidade na embreagem. Mas também na minha percepção não foi só isso, porque a moto está muito mais colada, principalmente vamos falar em alta, tem uma curva que eu dava a final dela, estamos falando, lógico, uma reta limitada, mas que eu estava passando de R$ 130,00, não. De painel, de real mesmo, e entrava na curva muito lançada. Eu sento uma moto mais colada, eu sento ela me direcionando, eu sei que vem com pneu agora totalmente atual, é um lançamento mundial que vem nessa moto, mas parte de conjunto mudou radical também. Mudou, ajudou bastante a recalibragem das suspensões. Na dianteira uma suspensão mais firme, com um cilindro interno maior, era de 37mm, agora 41mm. Que seria o que, praticamente, o que era uma 500. Antes dela ser invertida. Ela tem essa rigidez de um conjunto, consegue trabalhar melhor. Mais firme. Mais firme. Na traseira também. Ela já tinha na 250 o sistema de dupla mola. Então são duas molas. Quando a gente apresentou recentemente a PSX, nós falamos nos três estágios da mola do amortecedor. Aqui é diferente, não é só a questão do estágio, que é o espaçamento entre os elos. É o material da mola diferente. Então eu tenho uma mola na parte inferior. Duas juntas colocadas. Duas. Uma para trabalhar a parte de conforto e a outra para trabalhar a rigidez e evitar o fim de curso. Até certa carga, essa daqui só vai funcionar deixando ela super macia. Super confortável. E daí você vai achar que a moto é molenga na hora que você precisa. Ela enrijece, né? Você vai trabalhar no final desse com a velocidade, com a aderência que ela me dá hoje e vai chegar na mola com mais resistência para me dar aquele trabalho progressivo. E é lógico. Além das suspensões, os pneus aqui estão ajudando bastante, né? Esse Rosso 3 é radial, sem câmara. E ele está mais largo e com perfil mais esportivo. Então ele era 140, perfil 70, agora ele está 150, perfil 60. Nossa, então entra em uma opção até quem quer um uso mais esportivo. Pô, estou trabalhando inteiro, mas vou para um cartódromo, brincar, vou para o uso esportivo. Você pode, hoje tem a opção de gamas de pneus. Nessa medida, veste vários pneus de capacidade de racing nessa motocicleta. Sim. E, bom, só de visual para finalizar, que painel, né? O painel dela está maravilhoso. E agora esse farolzinho aqui, olha. O que você tem aqui? Conta aqui que mudou. Tudo LED, né? Então, antes eram só os piscas, agora piscas, luz alta, luz baixa, posição, tudo em LED. Como você comentou, do painel, ele é um LCD do tipo blackout. Ele é completão, ganhou o indicador de marcha. E ele tem um computador de borne interessante, né? Além do odômetro total e os dois parciais, ele tem também uma medição para cada trip, né? Para cada odômetro parcial do consumo médio. E também a velocidade de deslocamento. Se você faz um trecho, você tem no computador a média de velocidade que você fez no trecho. Ele marca também a quantidade de litros que restam no tanque. Quantos litros ela tem? 14,1. 14. Com a economia dela, pô, vai dar? Dá uma autonomia boa. Praticamente a mesma autonomia da 250. A 250, ela tinha um tanque um pouco maior, né? Porque não tinha as carenagens. Era a própria parte metálica que era o tanque. Essa aqui tem o tanque debaixo das carenagens, né? Então, o tanque reduziu um pouco. Mas como ela se mudou mais torcuda. Ela é mais econômica. É mais econômica. A autonomia praticamente foi mantida. Bom, e finalizando, que acabamento, né, Pedro? Acho que separar aqui nessa pedaleira do garupa... Eu gosto de peça mecânica. Acho que um bom corte de uma peça mecânica é a exposição, principalmente no manejo. Então, isso não deixa de ser um acabamento. Deixa a moto mais bonita. Antes ela vinha integrada aqui, né? Agora ela está separada. Olha essa peça aqui. A ponteira também. Ponteira está linda. É um área esportiva. Está linda, está linda. Um volume grande. De novo, evoluiu para um outro patamar. Acho que elevou a categoria aí. Hoje, falar, nossa, às vezes eu estava... O degrau seria muito grande, uma 250, né? Às vezes para uma 500. Eu consegui chegar mais próximo da 500 com um produto fantástico, né? A ideia foi justamente essa. E lembrando que esse projeto aqui é totalmente nacional. Foi desenvolvido aqui. Essa moto foi desenhada, inclusive, nesse prédio onde nós estamos. Olha que legal. Então, a gente tem uma divisão aqui. A gente chama de HRB, que é uma parte da Honda que faz pesquisas e a parte de design das motocicletas. Então, esse desenho nasceu aqui. Foi feito aqui. E daqui está ganhando muito. Tudo que o brasileiro, acho que sempre pediu, todas aquelas cartinhas não são um em vão, né? Não, as pesquisas que são feitas, as tendências e combinações de cores. Esses grafismos, tudo isso, dessa motocicleta foi feita aqui no Brasil. E vai ganhar o mundo. E vai ganhar o mundo. Já chegou lá na Índia. E provavelmente deve ir para outros países também. Fechado. Isso aí, pessoal. Nova Twister 300. Olha, testei e já te falo. Ano que vem eu estou andando com uma. Valeu, Fredão. Valeu. Valeu. Obrigado.